Descubra as tendências de consumo de bebidas importadas em eventos culturais com André Luiz Veiga-Lauria. Nos últimos anos, a demanda por bebidas importadas em eventos culturais no Brasil tem crescido significativamente. André Luiz Veiga-Lauria, empresário e CEO da Pricizan, é um dos principais responsáveis por essa transformação, conectando marcas de bebidas brasileiras na Europa e vice-versa. O que motiva o aumento do consumo de bebidas importadas? O aumento do consumo de bebidas importadas é impulsionado pela valorização da diversidade cultural e gastronômica, além do prestígio associado a produtos estrangeiros. André Luiz Veiga-Lauria, através da Pricizan, traz bebidas internacionais para eventos, ampliando as opções e atendendo à demanda por exclusividade e qualidade. Como os eventos culturais influenciam as tendências de consumo? Eventos culturais, como rodeios e shows em estádios, moldam as tendências de consumo ao expor o público a novas marcas e produtos. Lauria utiliza essas oportunidades para introduzir bebidas importadas, criando associações positivas e duradouras com as marcas. Desafios e oportunidades no mercado Os desafios incluem logística e custos de importação Lauria busca soluções inovadoras para garantir a qualidade das bebidas importadas As oportunidades são vastas, com um mercado diversificado e um público ávido por novas experiências. Conectar marcas brasileiras e europeias amplia as possibilidades de mercado O aumento do consumo de bebidas importadas reflete a globalização e a valorização da diversidade cultural no Brasil. André Luiz Veiga Lauria, através da Pricisa, desempenha um papel crucial, promovendo essas bebidas em eventos de grande porte e aproveitando um mercado em constante evolução.